Professor, queria dar um pulinho lá em Brasília para a gente ouvir um pouquinho do Gustavo Uribe, para saber e entender qual é o nível de preocupação que há em Brasília, Uribe, bom dia antes de mais nada, com a detecção desse caso, o ministro falou ontem com a gente aqui, é uma propriedade pequena, já está isolada, um caso só, mas é um caso que momentaneamente interrompe o fluxo comercial de carne bovina daqui lá para a China, nosso grande comprador. Há preocupação por aí que excede o fato em si ou não, hein Uribe? Bom dia. É, toma um pouco o pesadelo de 2021, quando tivemos 120 dias de embargo chinês à carne brasileira. Inicialmente, bom dia a todos que assistem ao novo dia, bom dia professor Vila, bom dia Colombo. Naquele episódio, nós tivemos dois estados onde houve a detecção do mal da vaca louca, Mato Grosso e Minas Gerais, só que o cenário político era totalmente diferente e também econômico. Nós tínhamos uma relação muito conturbada de Jair Bolsonaro com a China, inclusive ministros do então governo fazendo chacota da maneira como os chineses falavam. Havia também críticas em relação à vacina, o insumo que nós comprávamos para a vacina contra o coronavírus, que era importado da China. Então havia a questão diplomática, mas também comercial. A China estava tomada por um mal durante anos, que era a peste africana nos suínos. E havia um interesse comercial naquele momento de vender mais carne suína para retomar o rebanho chinês e depois retomar a compra da carne bovina brasileira. Por isso que a China manteve tanto tempo o embargo à carne brasileira, 120 dias. Há uma preocupação de que a China possa colocar o embargo também duradouro, mas há uma avaliação de que o cenário nesse sentido é diferente. Foi apenas uma fazenda em Marabá, um animal apenas, e não há mais esse interesse comercial em relação à carne de suínos. Além disso, o ano novo chinês já passou. Naquela época estava as vésperas do ano novo chinês, era do período de setembro a dezembro, e havia um interesse de vender mais carne suína. Então, neste momento, a relação é um pouco melhor entre os dois países, e o ministro Carlos Fávaro, inclusive, está cogitando a possibilidade de passar um período de uma ou duas semanas e não seja retomada a compra da carne brasileira, que ele viaje à China para retomar os laços com o país. Além disso, tem a viagem de Luiz Inácio Lada Silva no mês que vem. Então, essa viagem programada para o mês que vem acaba melhorando a relação, porque seria um grande constrangimento manter o embargo à carne brasileira, sendo que a autoridade brasileira, Luiz Inácio Lada Silva, estaria chegando à China para aproximar os dois países.